A FURIA A FURIA A FURIA A FURIA Foi no quarto do motel que a coisa aconteceu Já fui tirando a roupa, beijando a tua boca Te socando com força, tu ficando louca O clima esquentou, o telefone do cão Ei, é meu marido, amor, é meu marido Me bota, me soca, me foca, vai amor 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 Vai amor, vai amor, vai amor Vai amor, vai amor, vai amor Por favor, vem amor Me bota, me foca, me soca, vai amor Me bota, me soca, me foca, vai amor Foi no quarto do motel Alô, Erickson, tudo aconteceu Já fui tirando a roupa, beijando a sua boca Te socando com força, você ficando louca O clima esquentou, o telefone tocou Ei, é meu marido, amor, é meu marido Me bota, me soca, me foca, vai amor 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 Vem amor, bota amor Por favor, me soca, meu amor Ai Me bota, me soca, me foca, vai amor Me bota, me soca, me foca, vai amor É meu marido, amor, é meu marido Me bota, me soca, me foca, vai amor Me bota, me soca, me foca, vai amor Me bota, me soca, me foca, vai amor Vem amor, bota mão, bota mão, bota mão, bota mão, bota mão Vem amor, bota mão, bota mão, bota mão Vem soca, bota mão, bota mão Vem soca, bota mão, bota mão Vem soca, bota mão, bota mão Mas foi no quadro do motel que as coisas aconteceu Já fui tirando a roupa, beijando a sua boca Te deixando louca O clima esquentou, o telefone tocou É meu marido, amor, é meu marido Me bota, me soca, me foca, vai, amor Me bota, me soca, me foca, vai amor Vem amor, bota amor, por favor Vai amor, vem amor, vai amor Me bota, me soca, me foca, vai amor Me bota, me soca, me foca, vai amor Faz barulho pra Japinha aí, gente Brisaê, famaê, hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer, pode até subir e descer Brisaê, botaê, hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer, vai amor, por favor Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma As meninas, as meninas empinam a porra da bunda Vai, pai Toma, 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 toma Toma, 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 toma. Faz muria. Faz muria. Coruja gravação. Xenovem. RG paredou. Carreta RG. Se brotar na minha casa, tu vai tomar botadão Eu botei um aviso, véi, no meu cordão Cuidado com o cão, cuidado com o cão Cuidado com o cão, cuidado com o cão Me bota cachorrão, me come cachorrão Me molde cachorrão, me pega cachorrão Me combina cachorrão, me molde cachorrão Me pega cachorrão, vai, vai LM do Grave Alô, Vito Cedês Gabriel Cedês Carreta Tsunami Rosa Alô, Carreta Exibida Maluquinho Som Italo Cedês Alô, Joneson Divulgações Vai, Japinha Se brotar na minha casa, tu vai tomar botadão Botei um aviso, véi, no meu portão Se brotar na minha casa, tu vai tomar botadão Botei um aviso, véi, no meu portão Cuidado com o cão Cuidado com o cão Cuidado com o cão Cuidado com o cão Me bota cachorrão, me come cachorrão Me pega cachorrão, me molde cachorrão Me pega cachorrão, me bota cachorrão Me molde cachorrão, vai, vai, vai Me pega cachorrão, me molde cachorrão Me come cachorrão, me bota cachorrão Me pega cachorrão, me molde cachorrão Me pega cachorrão, vai, vai Se brotar na minha casa, tu vai tomar botadão Botei um aviso, véi, no meu portão Se brotar na minha casa, tu vai tomar botadão Botei um aviso, véi, no meu portão Cuidado com o cão Cuidado com o cão Cuidado com o cão Cuidado com o cão Me bota cachorrão, me pega cachorrão Me come cachorrão, me bota cachorrão Me come cachorrão, me molde cachorrão Me come cachorrão, me pega cachorrão Me molde cachorrão, me bota cachorrão Me pega cachorrão, me molde cachorrão Me gostou, dá um gritinho aí Abre essa porta, deixa ele entrar Calma, amor, menina Abre essa porta, deixa ele entrar Calma, amor Abre essa porta, deixa ele entrar Calma, amor Abre essa porta, deixa ele entrar É agora, vai, 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 vai Pau vai entrar, pau vai entrar Pau vai entrar, pau vai entrar Chora, mioro, chora, mioro Abre essa porta, deixa ele entrar Pau vai entrar, pau vai entrar Pau vai entrar, pau vai entrar Não entenda errado, Paulo vai entrar Não entenda errado, Paulo vai entrar Abre essa porta, deixa ele entrar Calma amor Abre essa porta, deixa ele entrar Calma, amor Oi, abre essa porta, deixa ele entrar Calma, amor Abre essa porta, deixa ele entrar Vai, 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 vai Paulo vai entrar, Paulo vai entrar 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 Vai, 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 vai Paulo vai entrar, Paulo vai entrar Paulo vai entrar, Paulo vai entrar É errado Pode entrar, vaiYO! Vai no swing Abre essa porta, deixa ele entrar Calma amor Abre essa porta, deixa ele entrar Calma amor Abre essa porta, deixa ele entrar Calma,него buffalo Paulo vai entrar, Paulo vai entrar 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 Abra essa porta, deixa ele entrar RG, paredão Abra essa porta, deixa ele entrar Calma, Paulo Abra essa porta, deixa ele entrar Calma, amor Abra essa porta, deixa ele entrar Calma, amor Paulo vai entrar, Paulo vai entrar Paulo vai entrar, Paulo vai entrar Paulo vai entrar, Paulo vai entrar Pau vai entrar É da La Fúria que eu gosto Quando toca no paredão Chega o São João Eu tô esperando você Fala os final da xeréca Onde tem pé que eu vou Onde tem mirador Onde tem xeréca eu vou Eu vou Onde tem xeréca eu vou Onde tem xeréca eu vou Onde tem píroca eu vou Onde tem píroca eu vou Onde tem píroca eu vou Eu vou Onde tem píroca eu vou Onde tem píroca eu vou Onde tem píroca eu vou É da La Fúria que eu gosto Quando toca no paredão E no paredão Onde tem píroca eu vou 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 Eu vou Onde tem píroca eu vou Onde tem píroca eu vou Eu vou Eu vou É da La Fúria que eu gosto Quando toca no paredão No São João Eu vou encontrar você Sobe no paredão Sobe no paredão Sobe no paredão Onde tem píroca eu vou Onde tem píroca eu vou Onde tem píroca eu vou Eu vou Onde tem píroca 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 eu vou Quando bate no paredão Chegou São João Eu tô esperando Faz o sinal, faz o sinal, faz o sinal da pepeca Onde tem pepeca eu vou, onde tem xará que eu vou Onde tem lá, onde tem pepeca eu vou Onde tem pepeca eu vou, onde tem pepeca eu vou Onde tem pepeca eu vou, onde tem pepeca eu vou Onde tem pepeca eu vou, onde tem pepeca eu vou Onde tem pepeca eu vou, onde tem pepeca eu vou Onde tem pepeca eu vou, onde tem pepeca eu vou Onde tem pepeca eu vou, onde tem pepeca eu vou Ah tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Acertei de novo, acertou vai no chão, vai no chão bebê vai Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Meninas, a mulher que não descer até o chão Vai passar um ano sem fazer amor Aí! Ah, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Ah, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Senha do bebê, senha do bebê, que ele piquei Vai no chão, vai Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar E se eu colocar vai meter Você mete dança, bebê? Você mete dança? Você mete dança? Eu vou meter, eu vou meter, eu vou meter Eu vou meter, eu vou meter Empina a ponta, empina a ponta Ei da puta, vem que vem Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Vai, 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 vai Eu vou meter, 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 meter Com bebê Tu vai sentar Tu vai sentar Ah, tu vai sentar 1, 2, 3 Vai, 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 vai Só dizer que eu vou botar, eu posso botar? Vou botar, vou botar, vou botar Eu quero três meninas aqui no palco pra meter dança aqui agora Dá o tom, dá o tom, dá o tom A vocês três, vem lá Traz o milho O licor Que o magnata chegou pra cantar a putaria, bebê Ah, tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Ah, tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Vai, vai sentar Vai sentar, vai sentar 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 Não para não Não para não, gostosa Vai, mãe Vai sentar Senta, senta, senta Vai sentar Caiu no meu papim Já era Aí o bagulho flui A vera Caiu no meu papim Já era Aí o bagulho flui A vera Ai meu suki de boruco já Ai meu suki de boruco já Vai, 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 vai Oi, vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Oi meu suki de boruco já É Para não Bota, bota, bota Oi 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 Caiu no meu papi, 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 caiu no meu papi Ai que delícia Vou voltar, vou voltar, vou voltar Vou voltar, vou Fula, cheia do bumbum Mais barulho com as meninas aí, gente Alô Derrete Paredão Alô Nilo Paredão Alô Júnior Som Candeias Eu venho da putaria Eu venho da putaria Toma a linguada na tcheca 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 Solim, solim, solim Ui, que delícia Arrepio legal 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 Toma a linguada na tcheca Toma a linguada na tcheca Toma a linguada na tcheca Tchou na viola Ela gosta que puxa o cabelo dela Ela gosta de morrinho na costela Ela gosta da pegada forte Ela gosta dos caras do pós Vou perguntar e você responder Posso botar? Pode Posso enforcar? Pode Posso enforcar? Pode Posso enforcar Pode Posso enforcar? Pode Posso tocar? Pode Tu me pode Eu quero que fode, me fode, me fode, me fode Eu quero que fode, me fode, me fode, me fode Viola, velho, viola Eu quero que tu me fode Mais lentinho, brilhinho Lentinho, lentinho Posso botar? Pode Posso enforcar? Pode Posso tocar? Pode Tu me fode Tu me fode Tu me fode Tu me fode Tu me fode, 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 me f Sou do corre, chego nos sapatinho, tu quer com força, tu quer com carinho Aqui na favela o bagulho é sem caô, aqui na favela o bagulho é sem caô Dá pro verinho amor, dá pro verinho amor, dá pro verinho amor Dá pro verinho amor, dá pro verinho amor, dá pro verinho amor, dá pro verinho Dá pro verinho amor, dá pro verinho amor, dá pro verinho amor Linguada, novinha tu quer uma linguada, eita novinha tu quer uma linguada, eita novinha tu quer uma linguada Toma na checa, 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 na Alô Chega Paredão, Lamô Paredão, Soneca Paredão E aí meninas? Amizade eu e você é uma amizade colorida Amizade eu e você é uma amizade colorida Eu quero você só como uma amiga Eu quero você só como uma amiga Só como uma amiga Só como uma amiga Vai, mãe, mãe, vai, mãe, caralho Só como uma amiga Amizade eu e você é uma amizade colorida Amizade eu e você Alô Escopeta Amizade eu e você é uma amizade colorida Eu quero você só como uma amiga 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 Que corra é essa? Viola, 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 viola Essa novinha é pra frente, Rick Bass Que porra é essa? Brotou na loja, ela quer embalar Essa novinha é pra o drama Que porra é essa? Mas ela ralou na loja Ela ralou na loja E ela ralou na minha peça, meu velho E ela ralou na loja Ela ralou na loja E ela ralou na loja E ela ralou na loja Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Viola, viola, viola Oh tu capacete que lamenta dala Que lamenta Oh tu capacete que lamenta dala Tu capacete que lamenta dala Tá da leite, tá da leite, tá da vara Tá da leite, tá da leite, tá? Essa é nela Tá leite, tá da leite, tá da leite É o povo ou ri dos criados Aí Сейчас fala o meuجa Ruta da leite, tá da leite, tá da leite Vai, 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 vai Vai, 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 vai Cadá da leite, tá da leite Viola, viola aí, ô Vai, oi Faz seu puto Faz seu putinho Faz seu putinho Faz seu putinho Faz seu putinho É o CD do São João, per이고 Faz seu putinho Logonha, vai, faz Pega o licor, pega o licor, pega o licor Pega o licor, pega o licor Ó, vou mandar o refrão, não precisa de citrato Vou mandar o refrão, não precisa de citrato E pro Adão de uísque no modo pitibuzado E pro Adão de uísque no modo pitibuzado Puxa o cabelo dela, vai pitibu raivado Pitibu raivado Pitibu raivado Pitibu raivado Pitibu, pitibu, pitibu raivado Pitibu raivado Pitibu raivado Pitibu, 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 pitibu O que é isso?